Música Começando mais um Bate-Papo Repórter Maceió Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Ana Catarina Lopes, a médica nefrologista Que vai nos falar um pouco sobre a insuficiência renal crônica Que está atingindo vários brasileiros e os números, os casos vêm aumentando demais E ela vai nos falar um pouquinho o que é a insuficiência renal Bem gente, realmente é um caso bastante preocupante A doença renal crônica é a falência da função renal Ou seja, quando os rins, um dos órgãos vitais, começam a entrar em falência, injúria Essa doença tem um caráter insidioso, silencioso Ou seja, ela não alarma Então quando os pacientes já vêm descobrir a doença, geralmente já estão no caso mais avançado E o pior, ela é irreversível E evolutiva Então quanto mais cedo for o diagnóstico, melhor é o prognóstico Mais retardo a gente pode fazer dessa evolução E outra coisa também, atingir crianças Algumas crianças são atingidas também pela doença renal crônica E quais são as principais causas que levam? A principal causa no Brasil da doença renal é a hipertensão arterial Em segundo lugar, a diabetes Então é bem relevante o número de pacientes diabéticos e hipertensos que temos no Brasil Então se torna alarmante por isso Porque 30% desses pacientes podem evoluir para insuficiência renal crônica Em terceiro lugar, as glomerulopatias Que são as doenças próprias do rim E tem as causas que agravam a função renal A gente tem que ter muito cuidado atualmente com o uso de anti-inflamatórios Porque as pessoas usam indiscriminadamente Nós temos também visto um grande número de pacientes que chegam Devido ao uso indiscriminado de vitaminas, proteínas e anabolizantes Por quê? Porque tudo isso força a filtração no rim Que é o órgão de filtração do sangue E com isso destrói as células e entra em falência Então a gente tem que ficar muito alerta para essas situações Antes de fazer qualquer reposição Eu sei que todo mundo gosta de malhar, é ótimo Atividade física, tá certo? Mas já está dizendo Repor é colocar o que está faltando Não é colocar mais Então a gente tem que fazer uma avaliação antes de tomar esses suplementos Aí diante dessa situação, como é que a gente pode prevenir o tratamento? A melhor prevenção geralmente é o controle das doenças Principalmente a diabetes e a hipertensão Então se você é um paciente que tem diabetes e hipertensão De mais de 5, 10 anos de doença Se você faz um controle regular Toma as medicações direito, faz a dieta direito Então isso faz com que retarde mais a doença Que não venha aparecer a doença renal Se você evita tomar anti-inflamatórios Se você toma bastante água Hoje em dia a obesidade está ligada a quase todas as doenças Certo? E o nosso mundo moderno Faz com que tenha mais diabéticos, mais obesos Então o cuidado com a alimentação também é muito importante O apoio nutricional é bastante importante Evitar o uso de anti-inflamatórios Tomar água, fazer atividade física Então isso tudo são cuidados que você pode ter Para prevenir a doença Ou a evolução dela E o tratamento, assim, um tratamento adequado para quem? O tratamento da doença renal crônica em si Além de você tratar as causas dela É baseado basicamente em dois Que é o transplante renal Como é que funciona? Aí tem o transplante renal que você pode estar numa lista de doadores cadáver Que é um ranking brasileiro dessa doação E pode arrumar alguém da família Que seja compatível para fazer o transplante Outra forma de tratamento é a diálise A diálise é dividida em hemodiálise e diálise peritoneal Então a gente chama o tratamento da doença renal de terapia renal substitutiva Ou seja, você vai substituir a função do rim Seja por uma máquina de diálise Ou seja por um rim de doador Um rim transplantado Aí os pacientes que fazem diálise, eles precisam em quantas vezes na semana? Os pacientes que fazem hemodiálise, normalmente são três vezes por semana Durante quatro horas Tem que fazer o tratamento regular lá na máquina Tá certo E também tem a clínica renal center Que você é a diretora, né? Então qual é o conceito da clínica renal center? A clínica renal center Maceió Ela foi criada por um grupo de nefrologista E assim, nós passamos cinco anos estudando Vendo a melhor localização A melhor proposta de oferecer o tratamento Que seja mais aconchegante para o paciente Porque não é brincadeira Você ficar preso a um tratamento Para o resto da sua vida, três vezes por semana Então o nosso conceito é esse de aconchego De dar apoio não só ao paciente, mas à família Nós oferecemos lá tanto o tratamento de diálise Como também o ambulatório São os consultórios Temos alguns exames também que se realizam lá E temos apoio também multiprofissional De especialidades múltiplas Nós temos cardiologista trabalhando com a gente Por que cardiologista? Porque os hipertensos são a grande causa de insuficiência renal Nós temos um geriatra também trabalhando com a gente Por quê? Porque a idade Já se mostrou que com a idade Nós somos uma máquina Então a máquina cansa A máquina funciona menos Então o rim funciona menos com a idade Então geralmente pacientes idosos Têm uma diminuição da função renal também Então precisa estar acompanhando Tanto com o nefrologista como com o geriatra Nós temos o cirurgião vascular também Para fazer a hemodiálise Precisa de acesso vascular Então nós precisamos de apoio do vascular também Certo? Então tudo isso a gente oferece lá Com uma estrutura física muito boa E procuramos dar o maior apoio a nossos pacientes Como é que funciona essa equipe multiprofissional? A equipe muito profissional Além de ser formada pelas especialidades médicas que eu citei anteriormente A portaria do Ministério da Saúde Dá direito ao paciente renal Ser acompanhado por um nutricionista Um psicólogo e um assistente social Além da equipe de enfermagem completa Então nós temos toda essa equipe lá Preparada Para poder fazer esse aconchego Esse acolhimento do paciente Que entra em programa de hemodiálise Para dar todo o apoio Porque é muito importante a alimentação Como eu citei as causas anteriormente A parte da psicóloga Porque como eu falei também Não é fácil o paciente Receber a notícia Que vai ficar preso Em uma máquina Que tem que fazer esse tratamento A família também Muitas vezes são pegos de surpresa Porque como a doença é insidiosa É silenciosa Muitas vezes o paciente Já é encaminhado para o nefrologista Já no estágio de doença avançado Que já é para fazer a diálise Não dá tempo da gente fazer o chamado Tratamento conservador Que é um controle ainda Um segurar da doença Da evolução da doença Então é tudo isso E o apoio também do serviço social Muitas vezes o paciente mora interior O paciente tem direito a se aposentar Então o serviço social dá todo esse apoio também Para o renal crônico e a família Você poderia deixar um recadinho assim Para os pacientes que estão passando Por esse tratamento Eu acho assim A doença renal realmente Pega a pessoa de surpresa Até porque ela é muito nova Tanto é que a especialidade da nefrologia Tem 20, 30 anos Então é uma doença É uma especialidade nova E os pacientes Como descobrem muito tarde a doença Já descobrem a grande maioria Para fazer a diálise Então Mas que eles não percam as esperanças A gente tem pacientes aí que dializam Há mais de 20 anos Então a qualidade de vida A expectativa de vida Vem aumentando muito Hoje em dia as máquinas de diálise São todas computadorizadas Todas com sensores Controles Entendeu? A tecnologia A tecnologia muito avançada Então o número de decorrências Caiu consideravelmente É lógico que a pessoa fica naquela ansiedade Do tratamento E outra coisa também Que pega muito nisso Os pacientes quando vem fazer a diálise São renais crônicos Eles nunca são renais crônicos só Aí tem diabetes Então tem as complicações de diabetes Ainda tem outras É É hipertenso Às vezes é coronariopata Já teve algum infarto Então isso também Pode dar intercorrências Que não são intercorrências Da insuficiência renal E sim das outras patologias Que o paciente tem Que acaba agravado Que acaba agravando Então Mas aí a gente faz um tratamento geral Globalizado Por isso que ainda a importância Das subespecialidades Do apoio geral Desse paciente Para ter um tratamento adequado De qualidade Então essa é a nossa proposta Lá na clínica Sempre acolher o paciente E dar todo o suporte Que seja preciso a ele Certo E em relação à clínica Vocês estão com novos projetos Assim? É Nós abrimos a clínica Vai fazer um ano agora Dia 19 de junho E já conseguimos Temos vários pacientes Já de convênio Estamos aí batalhando O credenciamento de SUS Devido a burocracia Demora um pouco Mas nós temos uma sala Reservada lá para pacientes de SUS E cada vez mais Inovando com maquinários Adquirimos agora Um aparelho de ultrassom Com dupla Já para ver Acesso vascular Para ver rim Fazer biópsia renal Então cada vez mais A gente quer Oferecer tudo Que o paciente Tenha necessidade Na própria clínica Para não ficar indo Para hospitais Para tudo A inovação da clínica Aqui em Alagoas É a única clínica satélite Que a gente chama A maioria dos centros De diálise São dentro de hospitais Aqui no Nordeste Principalmente Mas o censo Do ano passado De 2017 Que é feito Pela Sociedade Brasileira De Nefrologia Já mostrou Que no Brasil Principalmente No Sul e Sudeste Que são os lugares Mais desenvolvidos 50% dos centros De diálise Já não são mais Dentro de hospitais Porque as clínicas Estão se adequando Dá suporte Hospitalar Sem ser hospital Então diminui Risco de infecções Dificuldade do paciente De acesso Então a proposta Da gente É inovadora Aqui em Alagoas Somos pioneiro Em clínica satélite E é isso A gente quer Oferecer o melhor possível Tá certo Muito obrigada Doutora Catarina Por todas Essas informações São que é de interesse Que é vital Para a população Saber Muito obrigada E parabéns Pelo trabalho Eu agradeço Até o próximo Bate-papo Repórter Obrigado Obrigada 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 Legenda por Sônia Ruberti